Tem que passar por baixo A vítima está ajudando ali Ela também dá uma forcinha Precisa conduzir Passar por esse obstáculo A vítima é quem está embaixo E o combatente que está em cima está conduzido a vítima O Marcos está ali do lado Só observando Esse turma aí está coxambrando ou não está coxambrando? Está melhor A turma anterior falou que estava coxambrando Mas esse aqui já está melhor Vai conduzir a vítima Agora ele vai retirar E vai transportar para um local Para um atendimento Um atendimento médico Vai ser utilizado o transporte do bombeiro Vamos ver quem vai transportar quem agora Com promissão agora o transporte do bombeiro O guerreiro já assumiu o comando Segura aí meu peixe Vê direitinho o lado aí Tem que ter o lado certo Olha lá Pegou É isso aí Eu acho que está errado Mas eu acho que você pegou errado É o braço e a perna juntos É Por isso que está difícil Segura o braço e a perna juntos Não pode amaciar muito A pessoa está aí Pronto Eu estou morrendo aqui Não Corrige ele lá Mostra lá certinho E aí E aí Obrigado.